A minha família, meu Deus edificou, a minha casa é cheia de amor, juntos em uma só fé e na mesma direção. Bom dia, meu querido, mais um domingão para a gente buscar o Senhor. Que alegria se você hoje estiver com a gente aqui no culto às 11 horas e também às 19 horas. A Igreja Batista Atitude, central da Barra, ela se reúne nesses dois horários. Temos também aqui os horários de Duque de Caxias, de Vargem Grande, que são as nossas unidades aqui do estado do Rio de Janeiro. Esteja conosco, busca o Senhor falando de vida, falando de esperança, falando de fé, falando de experiência com Deus e de palavra. Colocando experiência pautada na palavra. O caminho do equilíbrio da fé, o caminho do bom senso da fé, o caminho da fé genuína. Que Deus te abençoe muito nesse programa. Nesse programa, você que é jovem vai ser surpreendido. Eu vou colocar aqui trechos do que foi o Summer Festival. Um grande, um grande evento de adoração e ministração da palavra de Deus. Um grande festival que a nossa juventude organizou. Você vai ver que trechos daquele Rodolfo, ex-Raimundos, falando. Você vai ver a Zoe Lili falando. Você vai ver momentos do Giovanni Sim interpretando a palavra de Deus. Olha, surpreendente. Ah, passou, não deu por aí. Beleza, vou te colocar alguns trechos fortes. Para você sentir o que perdeu, mas também para aproveitar o que ainda posso passar para você. Tá bom? Então, fique agora com a agenda da igreja, um louvor. Daqui a pouco eu venho chamando a mensagem de Deus. No final do programa, você vai ter trechos fortes, poderosos do que foi o Summer Festival para a sua vida. Foi lá no Calvário, foi lá no Calvário. No Calvário. No Calvário. Nos amar. Com teu sangue. Com teu sangue. Nos comprar assim. Se nós estamos aqui essa noite é pra adorar a Ele. Ele é o dono dessa festa. Ele é aqui pra te adorar. Nós estamos aqui, Senhor, pra te adorar. Pra te adorar. Pra te adorar. Solta a sua voz, querido, e declare. O véu já se rasgou. Eu posso me achegar. Na sala do teu troço e te adorar. Pega as suas mãos. Eu erro as minhas mãos em adoração. Santo é o Senhor. Ele é santo. Santo é o Senhor. Ele é santo. Santo é o Senhor. Aplauda bem forte aquele que é santo. Aquele que é digno. Hora da mensagem. Hora de rasgar o coração e deixar Deus agir de dentro de nós pra fora. Que essa mensagem produz algo tão forte aqui dentro que quem olhar pro lado de fora não consiga ter dúvida. Lá dentro tem coisa muito forte de Deus acontecendo. Já fui em muita casa que não tinha um carro na garagem. Mas o filho, antes de despedir, ia com os pais e o filho falava assim, benção pai, benção mãe. Um beijo. Beijava a mãe, beijava o pai e saia pra estudar e trabalhar. Já fui em muita casa modesta que o filho ralava, trabalhava o dia inteiro e estava à noite. Sabe por quê? Pra ajudar a pagar as contas da casa. Adolescente que eu estou falando. Porque não tem esse bem bom que muitos de nós podemos dar pros nossos filhos. Também já fui em casa muito linda que tinha paz, que tinha alegria, que tinha amor. E já fui em casa modesta que também tinha guerra. Eu descobri que não é o que tem dentro de casa que define se a casa é a casa de vida. O que define é quem está lá. Eu estou falando de Jesus. Queridos, Jesus amava visitar as casas. Jesus adorava as casas. Um dia ele foi na casa de um homem chamado Levi, um cara que era odiado porque ele cobrava impostos lá do povo. E ele foi nessa casa e ele ensinou sobre perdão. Um dia ele foi na casa de um homem chamado Zaqueu, um camarada safado, ladrão. Ele ensinou sobre salvação. Um dia ele foi na casa de duas moças chamadas Marta e Maria. E diz o texto que Maria ficava aos pés de Jesus. E lá ele falou sobre a importância do ensino da palavra. Jesus ia nas casas como na casa de Pedro e encontrando a sua sogra doente, Jesus a curou e ensinou sobre cura. Cada ato de Jesus, de perdão, de milagre, de ensino, de tudo, se manifestou no Ministério Público, mas aconteceu numa casa. Tudo que Jesus fez fora, fez dentro. Provando que o Reino de Deus está nas casas. Que ele quer agir nas casas. Que a partir das casas, a glória de Deus é revelada para a vizinhança. E muda o status quo de todo o ambiente. Meus amados irmãos, Jesus ensinou isso para os apóstolos. O que aconteceu? Eles começaram com as células. Começaram a evangelizar, cuidar, curar, tratar, apoiar, interceder. Aonde? Nas casas. Quando eu vejo alguém falando mal de célula, eu falo, que Bíblia que está lendo? Que Bíblia? Como você vai ter cuidado, apoio, interação entre os irmãos, sem as células? É impossível. Ah, vão ter o evento de comunhão. Qual é o evento de comunhão? Festa do sorvete. Festa do sorvete não é evento de comunhão, filho. É evento da glutonaria. Porque no meio de 100 pessoas tomando sorvete, tem brincadeira, tem riso, mas isso não produz comunhão. Tem muita gargalhada no barzinho também, meu filho. Você vai dizer que aquilo é comunhão? Não. Comunhão é outra coisa. Comunhão é quando a afinidade de alma, afinidade de espírito, afinidade de fé. É quando há amor altruísta, amor de entrega, amor incondicional, amor ágape. Comunhão é quando a salvação do outro, a felicidade do outro, a cura do outro, o milagre do outro, me faz tão bem como se fosse a mim mesmo. Queridos irmãos, quando você pega lá o apóstolo Paulo, saudando as igrejas, ele sempre fala assim, eu quero mandar salvação para fulano e fulana, e a igreja que está em sua casa. Pega Romano 16. Romano 16, ele vai citando, quero mandar um beijo para, tem até duas irmãs lá com nome bonito demais, trifeno e trifosa. Ele fala de Ácla e Priscila, ele vai falando de várias igrejas que acontecem aonde? Nas casas. Então eu respeito quem fala mal da visão celular, mas eu garanto que nessa igreja o cuidado pastoral está tendo dificuldade. Está tendo dificuldade, porque numa igreja que vai crescendo, fica muito difícil. Ah pastor, por isso que eu quero igreja pequena, mas igreja pequena é quanto? A igreja pequena que você quer? É quanto? Ah, é setenta pessoas. Você acha que algum pastor cuida bem de setenta pessoas? Nunca. Porque as necessidades da gente são diárias. A tua dor é no momento. Meus queridos irmãos, o que acontece quando Jesus está presente numa casa? Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 em diante. Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Ele estava? Em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto a porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. E lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados? Ou, levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados? Disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a sua maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. O que acontece quando Jesus está na sua casa? O que acontece quando Jesus tem preeminência, importância, relevância, domínio, influência, respeitabilidade, reverência na sua casa? Primeira coisa que acontece, sua casa vira polo de atração para pessoas. A sua casa começa a atrair gente, começa a aproximar a gente. Querido, olha o versículo 2. Diz que Jesus estava em Cafarnaum, estava em casa, versículo 2. Então, muita gente se reuniu ali. Jesus entrou em Cafarnaum, era início do ministério dele, mas Jesus já tinha feito alguns milagres. As pessoas sabiam já do poder dele. Quando souberam que Jesus estava na casa, provavelmente, que casa? Jesus tinha uma casa em Cafarnaum? Não. Provavelmente, Jesus se hospedava na casa de Pedro. E então, eles vão para a casa de Pedro. E aí, começa a entrar gente pela porta. Pedro, nem adianta que eu quero estar perto de Jesus. Eu quero ouvi-lo. E diz o texto, no versículo 2, que não havia nem lugar, nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Gente, quando a nossa casa tem em Jesus, começa a gente a procurar a gente. Começa a gente a querer ouvir a gente. Começa a gente a querer conselho da gente. Começa a gente a pedir oração para a gente. Começa a gente a pedir para trazer oração para a igreja aqui, para a reunião de oração da igreja. Começa a gente a querer que o marido fique mais perto do seu marido, para aprender como ser marido. Começa o marido querendo que a mulher fique mais perto da sua mulher, para aprender como que age uma mulher. Começa o pessoal a querer que os filhos andem com os seus filhos, para entender como é que um filho deve agir. Começa a casar-se com problema, procurar vocês, para saber como é que pode o casamento melhorar. E aí diz o texto que Jesus anunciava a palavra. Por que que este gente? Porque a palavra é proclamada. A palavra é proclamada pelo que eles dizem, mas principalmente pelo que eles vivem. A respeito, a amor, a dignidade. Quando Jesus está em casa, quando Jesus está dominando o ambiente, quando Jesus é reverenciado no ambiente. Querido, a palavra é anunciada. As pessoas sentem que a palavra se reflete nos atos das pessoas. Não há incoerência entre o que se prega e a vida que se leva. Nota-se que há mudanças radicais de princípios, de valores, de atitudes naquela família. Nota-se que eles estão unidos no propósito. Quando Jesus está em casa, na nossa casa, nós começamos a ter todos ao redor, querendo saber qual é o segredo dessa casa. Passou da minha casa, não está acontecendo isso. Ninguém está me procurando. Querido, comece por você. Peça para Jesus estar na sua casa, no seu relacionamento com seu marido. Ah, mas ele é muito assim, muito chato nisso, naquilo. A minha mulher é muito chata nisso, naquilo. Querido, comece por você. Vá influenciando em amor. Vá tratando em amor. Vá ajustando em amor. Porque você pode ser a presença de Jesus na sua casa. Para que as pessoas ao redor queiram. Porque precisam. Ouvir a palavra pelo que você fala. E o que você vive. A segunda coisa que acontece quando Jesus está em casa. É que os gestos de amor se tornam comuns. Olha o versículo 3. Olha o versículo 3. Nós vemos assim. Vieram alguns homens. Trazendo-lhe um paralítico. Carregado por quatro deles. Quatro homens. Quatro homens. Poderiam ir para Jesus logo. Para ouvir Jesus. Poderiam ir para Jesus logo. Para poder ver os milagres de Jesus. Não. Eles falaram. Vamos lá pegar o nosso amigo paralítico. Vamos ajudar alguém. Ele não tem como vir. Ele não tem como se locomover. Não existe cadeira de roda. Vamos lá. Os quatro pegam o homem. E começam a carregar o homem. E vamos levar. Vamos levar para Jesus. Quando Jesus está em uma casa. Os atos de generosidade. Os gestos de amor. Se tornam comuns. A esposa fala. Oi amor. Que bom que você chegou. Sabe o que eu preparei para você? O que? Franguinho com quiabo. E polenta quentinha. Com mussarela derretida em cima. Aleluia. Ai que bênção. Salivei. O marido chega lá no quarto. E fala. Amor. Sabe aquela louça. Que ficou do almoço. Eu lavei. Eu lavei. Olha Deus falando aí. Amor. Eu já lavei. Pode ficar aí tranquilo. Não precisa voltar para a cozinha não. Hoje. A Bianca estava sentada ali. Aí eu falei. Bianca. Sabia que a porta lá da cozinha ficou aberta hoje. A cachorrinha passou. Aí eu falei para ela. Ela estava sentada ali. Eu falei. Pois é. Ela fez necessidade de ir lá naquele tapete da sala de televisão. Mas eu limpei. Gestos de amor. O pessoal aplaudiu. O pessoal ficou emocionado inclusive. Meus amados irmãos. Gestos de amor. O filho fala. Meu Deus do céu. Eu tenho tanta coisa que o meu pai com a minha mãe. Eu não vou ser um irresponsável. Que vai levantar. Jogar as bermudas no chão. As cuecas no chão. A meia no chão. Os negócios todos no chão. E tudo desarrumado. Não. Eu vou ajudar a arrumar minha casa. Eu vou botar os livros na posição certa. Eu vou botar as apostilhas na posição certa. Eu vou pegar minha roupa suja. E botar no cesto de roupa suja. Porque eu vou colaborar com a minha casa. Porque eu quero ter um gesto de amor e respeito. Amém irmãos. Amém. Amém. Ah. Eu vou para a escola. Ah. Eu vou para a escola. Eu tenho que tirar a melhor nota possível. Por que? Porque meu pai está pagando caro nessa escola. Então eu tenho que tirar uma nota boa. Ah. Mas eu. Matemática não é meu forte. Então meu filho. Você estuda dez vezes mais. E matemática. Matemática não é ler. Matemática é fazer exercício. Se não te ensinar isso. Aprenda. História é você ler. Matemática faz exercício. Se não meu querido. Você não aprende. E aí você vai tirar uma nota. Que não vai honrar seu pai e sua mãe. Gestos de amor. Gestos de amor. De um filho que vai num lugar. E lembra da mãe e do pai. Mãe. Vou levar um pedaço de bolo para a senhora. Eu fazia isso quando eu era pequeno. Fazia isso. É coisa de suburbano. Eu sou. Assumo. É isso mesmo. Tá. Esse negócio é isso mesmo. Festa no subúrbio. Tem coxinha. Tem um monte de coisa. Lá nos Granfinos passa tudo fome. Coxinha. Tem quibe. Esfirra. Bom demais. Bom demais. Rizzoli. Oh, Rizzoli. Tempero de gordura. Delícia. E eu levar para minha mãe um pedaço de bolo. Gestos de amor. Gestos de amor. Numa casa que Jesus está presente tem gestos de amor. A gente faz de tudo para agradar o outro. Para jogar o outro para cima. Para o outro se sentir valorizado. A gente faz de tudo para ver o outro sorrir. Querido. Sabe um problema grave na família? É que não tem mais humor. Não tem humor em casa. Um dia desses. A gente estava nas pressões aí. Umas coisas acontecendo. E a minha mulher. Ela tem um chamado do meu lado. Mas o pastor sou eu. Ela sofre mais do que eu. E aí tinha acontecido um negócio. Não era tão agradável assim. E aí eu cheguei em casa. E ela estava tristezinha. E eu tenho uma mania lá em casa. De fazer brincadeira. Falando como se fosse a cachorrinha. A tal sem vergonha de hoje. E aí eu falo. Por exemplo. Eu tenho uma moça que trabalha lá em casa. A Nete. Aí eu falo com a Nete. Eu chego perto da Nete. Como se fosse a cachorrinha. E falo assim. Ela não é confiável não. Toda vez que eu faço coisa errada. Ela conta. Ela é falsa. Eu fico brincando ali. Eu encarno na Nete. E a gente ri. E a pessoa que trabalha na minha casa. Ela tem humor todo dia. Quando eu saio de casa. Eu falo assim. Nete. Fica tranquilo que eu volto. Convencido. Porque eu faço a minha empregada rir lá em casa. A minha empregada tem prazer em trabalhar lá em casa. Nete. Por favor. Fala que é verdade. Queridos. Humor. E aí a Bianca tensa. Tal. Não. E a cachorrinha passou. E eu fiz uma piadinha. Eu brinquei. E a minha esposa falou assim. Você consegue brincar até nessas horas. Pois pra mim foi um elogio. Pra mim foi uma alegria. Porque ela entendeu. Que nada da nossa vida. Depois de 21 anos juntos. Vai tirar a nossa alegria. Nada está em jogo. Quando se trata da alegria da minha casa. Da minha família. A alegria da sua casa. Da sua família. Não está em jogo. Faça seu marido sorrir. Faça sua mulher sorrir. Bote humor na sua casa. É só problema. Só crítica. Só isso. Só aquilo. Sabe o que vai magoar. O outro não faz. Evita. Sabe o que o outro não gosta muito. Evita. Bota sorriso. Bota piada. Bota cosquinha nesse negócio. Meus amados irmãos. Os vizinhos. Os amigos. Os familiares. Poderão usufruir. Desse momento de ternura. De amor. De generosidade. Que existe na sua casa. Eu me lembro quando a minha mãe começou. Um pré-vestibular. Lá em casa. Na garagem lá de casa. Na ilha do governador. E eu com 17 anos. Fiquei chateado. Falei. Imagina o que é você de repente. Todo dia. Uma multidão na sua casa. Um falatório danado. Eu com 17 anos. Menino ainda. Irresponsável ainda. Ai meu Deus do céu. Mal sabia eu. Que a minha mãe. Estava me dando uma aula de generosidade. Ela começou a chamar professores da igreja. Que davam aula de biologia. De química. De matemática. De física. Aqueles meninos. A maioria deles. Moradores de favelas. Da ilha do governador. Eles ficaram estudando ali. Gratuitamente. A minha mãe fazia pão com manteiguinha. A minha mãe fazia torradinha. Fazia bolinho. Café com leite. E botava lá para eles. Suco de caju. Um lanchinho para eles. Eles voltavam do trabalho. Voltavam da vida difícil. Que eles levavam. Eles estudavam. Alguns deles passaram para a FRJ. Passaram para a UERJ. Passaram para a UF. Alguns fizeram faculdade particular. Com bolsa. Porque fizeram uma prova lá. E provaram que tinham um bom conhecimento. Deus abençoou a vida deles. A minha mãe estava me ensinando. Atos de amor. Porque Jesus estava lá em casa. Quando Jesus está na casa. Atos de amor. São comuns. Mas em terceiro lugar. Quando Jesus está na casa. Há criatividade. Para vencer as dificuldades da vida. Há quando Jesus está em casa. Há criatividade. Porque dificuldade. Não vai faltar na casa de ninguém. Você é rico. Você é pobre. Você é branco. Você é negro. Você é mameluco. Você é qualquer coisa. Meu filho. Você tem cultura. Você não tem cultura. Você veio do exterior. Você nasceu aqui mesmo. Não importa. Problemas e lutas. Virão sobre a sua casa. Mas quando Jesus está lá. Você tem criatividade. Dá uma olhada. No que nós lemos. No versículo 4. Nós lemos assim. No versículo 4. Não podendo levá-lo. Até Jesus. Por causa da multidão. Então. Removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura do teto. Baixaram a maca. Em que estava deitado o paralítico. Jesus dentro da casa. Eles foram lá pegar o paralítico. Mas quando chegaram na porta da casa. Não tinha como entrar. Não tinha como entrar. Quatro homens carregando um paralítico numa cama. Era muita gente ali dentro. Mas aí Jesus estava lá. E quando Jesus estava lá. A criatividade vem. E fala. Meu Deus do céu. Como é que nós fazemos? Em que parte da casa ele está? Ele está lá. Naquela sala dos fundos. Ele está naquela sala dos fundos? É. É mais ou menos aonde? Naquela reta ali. Então tem um jeito. Vamos lá por trás. Vamos subir ali. E vamos puxar. Pega umas cordas. Puxa o paralítico. Vamos levar ele lá para cima do telhado. Vamos destelhar o telhado. E vamos colocá-lo diante de Jesus. Não vai ter jeito. Ele vai curar esse homem. Eles subiram no telhado. Não é fácil não gente. Puxar um homem amarrado numa cama. Para cima de um telhado. Eles puxaram o paralítico. E se o cara vira. Olha aí o problema. Se o homem cai lá de cima. Eles não. Eles fizeram tudo com jeitinho. Puxaram. Quando chegaram lá em cima. Eles começaram a tirar o telhado. Aí Jesus está aqui falando. De repente aquela poeira de telhado. Caindo na cara de Jesus. Olha que falta de respeito. Aquela poeirinha caindo. Jesus olha para cima. Quando Jesus olha para cima. Aquele clarão. E os caras falando assim. Mestre. Surpresa. Eles vão descendo a cordinha. Vão descendo a cordinha. E eles descem o homem diante de Jesus. Diz o texto. Que Jesus viu a fé daqueles homens. Quando a gente está na luta da vida. A gente tem que ter criatividade. Às vezes está faltando dinheiro. Tem que ter criatividade. Como é que a gente pode ganhar dinheiro na família? Como é que a gente pode ganhar dinheiro na família? Qual é a receita de família? Aquele pão de mel. Fabuloso. Que sua avó ensinou. Ninguém sabe fazer daquele. Com o recheio maravilhoso. Que você aprendeu com a sua mãe. Cada geração incrementou aquele negócio. De repente aquele pão de mel. Vai virar uma coisa que vai gerar 2 mil reais por mês. 3 mil reais por mês. 4 mil reais por mês. Aquilo. Para quem tem uma dívida que parece intransponível. De 20 mil reais por mês. Mas 4 mil reais por mês. São só 5 meses para pagar aquilo. Se for 2 mil reais por mês. São só 10 meses para pagar aquilo. Se for mil reais por mês. São só 20 meses para pagar aquilo. Se for 500 reais por mês. São 40 meses para pagar aquilo. Se for 10 reais por mês. Pede outra solução. Porque não foi Jesus. Foi sua ideia. Quando Jesus anda ideia. A ideia é factível. Jesus dá criatividade. Gente. Tem que ter criatividade. Como é que o meu negócio vai rodar? Como é que as minhas empresas vão girar? Como é que a minha família vai ser mais amorosa? Como é que a minha família vai ter mais intimidade? Tem que ter criatividade. Como é que eu e meu filho vamos nos aproximar? Como é que eu e meu filho vamos nos amar mais? Irmão. Dá o teu jeito. Compre um skate para ele. Outro para você. Compre uma prancha de surf para ele. Compre uma para você. Vai lá para a praia. Bota na areia. Tira uma onda. E ele surfa a onda. Dá o teu jeito. Dá alguma ideia. Vai assistir um jogo com o teu filho. Vai assistir um jogo fora do Rio de Janeiro. Vai lá em São Paulo assistir um jogo. Desde que não seja de uma torcida muito violenta. Mas vai lá assim. Para ter cinco horas de viagem de carro. Começando com o teu filho. Dialogando. Para para almoçar com ele. Fala para ele. Eu te amo meu filho. Eu nunca te falei isso. Eu não tenho muito jeito. Porque teu avô não falava para mim. Me perdoe. Mas eu te amo demais. Pai para com isso. Pai para com isso. Eu estou ficando sem graça. Não filho. Deixa eu falar mais. Pai por favor. Se tivesse falado que eu ia falar isso hoje. Eu nunca tinha vindo. Eu quero falar filho. Eu quero falar. Você vai ter que me ouvir. Senão eu vou te deixar aqui no meio da dutra. Queridos irmãos. Temos que ter criatividade. Jesus da criatividade. Eles não se curvaram diante de uma dificuldade da vida. Qual é a tua dificuldade? Ah pastor. Meu casamento acabou. Não tem mais sentimento. Bota criatividade nesse negócio que o sentimento volta. Ah pastor. Minha vida sexual está ruim. Está ruim demais. Bota criatividade nesse negócio aí. Bota Deus nesse negócio aí. Que Deus vai abençoar a sexualidade do teu casamento. Ah pastor. Eu tenho dificuldade com isso. Eu sofria demais. Pede para Deus criatividade irmã. Para que teu marido se sinta honrado e abençoado. Criatividade. Criatividade. Ah criatividade. Tem uma missionária da junta de missões mundiais. A Renata. A Renata estava em Moçambique. A Renata fez nutrição. A Renata era aquela menina igrejeira. Sabe que é igrejeira? Aquela menina que ama a igreja. Está na igreja. O tempo inteiro na igreja. Agindo na igreja. A família dela é igreja. As pessoas que ela convive mais são na igreja. Aí a Renata foi para a junta de missões mundiais. Chegou em Moçambique. Chegou lá. Todo dia tinha criança morrendo. Mortalidade infantil lá em cima. Todo dia criança morrendo. Criança morrendo. Criança morrendo. Não tinha dinheiro. Não tinha alimento. Aí a Renata. Como nutricionista. Começou a pesquisar. Aí ela falou. Poxa. Tem aquela casca daquela árvore ali. Tem aquela folha de não sei aquela ali. Tem a raiz de não sei aquela ali. Ela foi estudando tal, tal, tal. E viu os nutrientes daquele negócio. Foi lá. Pegou aquele negócio todo. Moeu no liquidificador. Juntou aquele negócio todo. E tal. Começaram a botar aqui um leitinho. Ou uma aguinha naquele negócio lá. E dar para as crianças. Uma farofa. Multinutricional. Feita com as coisas que tinha por lá. Ela inventou o negócio. A menina. Uma menina. Uma jovem. Começou as crianças tudo. Tudo parrodinha. Começou a diminuir a taxa de mortalidade. Começou as crianças tudo a prevalecer. Começaram as mães a comer também. E as mães agora tudo com leite. Leite. Toma leite. Mamãe tem leite. Crianças começavam a chorar. O restaurante ia. Pode ficar tranquilo que o leitinho está chegando. Meus amados irmãos. Começou a salvar as crianças. Salvar as crianças. Sabe o que aconteceu? O governo ficou sabendo do projeto das meninas. Sabe o que aconteceu? A Nestlé ficou sabendo do projeto das meninas. Aí foram lá na Renatinha. Nossa missionária. Que a nossa igreja. Já ajudou. Muito. Aí foi lá na Renata. Falou assim. Vem cá. O que você precisa para salvar as crianças aqui. Em Moçambique. Nessa região de Moçambique. Ela falou. O ideal era ter um lugar assim. Com isso. Com isso. Com isso. E a gente tem um lugar para armazenar mantimento assim. Assim assado. Um lugar para pesar as crianças direitinho. Para saber isso. Para acompanhar o crescimento. Aí a Nestlé foi lá. Construiu tudo. E começou a doar milhares de latas de leite. Todo mês. Para o projeto da Renata. Sabe por quê? Porque ela teve criatividade. Ela foi recebida pelas autoridades. Uma jovem. Foi recebida pelas autoridades da região. Como reconhecimento de um projeto. Que mudou a história das crianças. A ex-menina. Foi para outro país. Como missionária nossa. Junto em missões mundiais. E ela foi para um país. Se não me engano. Foi Guiné-Bissau. Não lembro certinho. Chegou lá. Começou a ver um monte de adolescente. Com droga. Um monte de adolescente. Prostituição. Um monte de adolescente. Grávida. Novinha. Sabe o que ela fez? Pegou uma filmadorazinha. Vagabundex. Uma filmadorazinha. Furrequinha. Começou a fazer uma novelinha. Tipo. Malhação. Novelinha para adolescente. Aí filmava uma cena. Aí filmava outra. Editava precariamente aquele negócio. E fez uma novelinha. Ensinando princípios. Ensinando valores. Ensinando vida cristã. Ensinando respeito aos pais. Ensinando castidade. Ensinando respeito ao próprio corpo. Higiene. Aí tinha uma televisão. Simplesinha. Também da região. E ela convenceu eles a passar num horário lá. Se tornou um programa super aceito. Ó. Recordista lá. Começou todo mundo assistindo novelinha da Renata. Com uma camerazinha. Aí ela veio falar na nossa igreja. Quando ela chegou na nossa igreja. A gente estava lá no Rio Mar ainda. Aí ela contou. Que agora ela precisava fazer uma coisa com mais qualidade. Porque outras TVs estavam querendo. Só que a qualidade era muito ruim. Ficava difícil passar. Ela precisava de um equipamento. Apple. Alguma coisa mais bacana. E tal. Um editor de texto. Um software mais assim assado. E ela foi falando. E quando ela acabou de falar. Quem estava lá lembra. Eu fiquei de pé. E falei assim. Quanto é que custa isso aí? Se não me engano na época era 30 mil reais. Já tem anos isso hein. Seria sei lá talvez hoje uns 40 mil reais. Aí eu virei para a igreja. Falei assim. Irmãos. Vocês estão entendendo o que eu estou entendendo? Todo mundo ia nisso. Todo mundo assim. Sim. Aí eu virei para a Renata. Falei assim. Renata. Quero te falar. Que amanhã você pode ir para a loja. Nós vamos comprar todo o equipamento. Para você fazer a malhação da fé. Lá nesse país. Ela chorava. Ela chorava. Ela chorava. Ela comprou o computador. Ela comprou o software. Ela comprou a câmera. Ela comprou tudo que ela precisava. E levou. Para poder salvar os jovens. Que estão lá distantes. Sabe por quê? Porque ela usou da criatividade. Tua empresa está falindo. Tem a criatividade. Teu casamento está falindo. Tem a criatividade. Não tem obstáculo. Que a tua criatividade não possa vencer. Quando Jesus está na sua casa. Mas em quarto lugar. Quando Jesus está na casa. Pessoas são curadas. No corpo. Nas emoções. E espiritualmente. Dá uma olhada no versículo 5. Quando Jesus está na casa. Pessoas são curadas. No corpo. Nas emoções. E no espírito. Diz o texto. No versículo 5. Que Jesus olhou para o paralítico. E disse. Sejam perdoados os teus pecados. O pessoal não entendeu nada. Eles colocaram o paralítico ali. Para que ele fosse curado no corpo. Mas Jesus. Sabe a raiz das nossas dificuldades. Os quatro homens generosos. Que o levaram. Achavam. Que o problema maior da vida dele. Era o quê? A limitação de suas pernas. Mas Jesus sabia. Que o pecado. Tinha prostrado aquele homem. Nem toda paralisia. É fruto do pecado. Nem toda doença. É fruto do pecado. Óbvio que não. Mas meu querido. Tem muita gente. Com problema do coração. Por causa de pecado. Tem muita gente. Com tensões. Gerando câncer. Por causa do pecado. Gente crítica. Gente. O tempo inteiro. Acusando. E vão. Fomentando isso. Isso é pecado. Aí ó. Câncer. Estresse. Problema cardíaco. Problema de pressão alta. Meus amados irmãos. Às vezes. Nós olhamos para uma coisa. E vemos algo. Jesus quando está presente. Ele olha. Tudo que precisa ser feito. Você ora. Senhor. Cura esse corpo. E Jesus fala assim. Se eu não curar a alma. Já era. Cura as finanças. E Jesus fala. Se eu não curar as emoções. As finanças vão vir. Vou jogar tudo fora de novo. Jesus sabe. Aonde estão. As áreas vulneráveis. Se Jesus está na casa. A oração. A súplica. A busca de Jesus. E a cura vem. Aí Jesus olhou. Perdoar todos os seus pecados. Seus pecados. Aí os religiosos. Que estavam presentes. Os críticos. E plantão. Disseram. Quem é ele. Para perdoar pecados. Eles não entendiam. Que Jesus. Era o filho de Deus. Eles não reconheciam. Como o filho de Deus. Aí Jesus falou assim. O que vocês estão pensando aí. Cambada. Para que vocês saibam. Que o filho de Deus. Tem poder. Para perdoar pecados. E para curar o corpo. Eu vou dizer uma coisa aqui. Ele virou para o paralítico. E disse. Levanta. Pega a tua maca. E vai. Diz o texto. Que o homem agora. Já com o seu coração. Perdoado. Dos seus pecados. Quando Jesus falou isso. Ele levantou. Pegou a maca. E. Foi. Foi. Imagina assim. Não dá licença. Dá licença. Jesus mandou aí. Tô indo. Tô indo. Jesus me curou. Na minha alma. Nas minhas emoções. No meu corpo. Ah meus amados. Hoje. Você vai pegar sua maca. E queimar. Hoje. Você vai pegar seu sofrimento. E queimar. Hoje. Você vai levantar. vai tomar posse das curas dessa frieza espiritual que só está te levando para o buraco você não notou não? é aqui que tem gente que te ama, acorda o mundo oferece com a mão tira com as duas segunda coisa hoje o Senhor vai te curar nas suas falências emocionais porque se você não tiver um equilíbrio emocional a pessoa que mais te ama não consegue ficar do seu lado o pastor que mais te ama não consegue te pastorear porque você é arredio você é fofo mas você é arredio você é guti-guti mas é arredio você foge você foge vem cá velhinha não, não quero, não quero aí cai no abismo hoje você vai tomar posse também da cura do teu corpo vai pedir que o Senhor esteja tratando as feridas que a doença fez hoje é dia de cura em quinto e último lugar quando Jesus está presente em casa as pessoas voltam a sonhar oh gostoso isso olha o versículo 12 versículo 12 nós lemos assim ele se levantou pegou a maca e saiu a vista de todos que atônitos glorificavam a Deus dizendo nunca vimos nada igual um homem paralítico naquela cultura naquela sociedade não tinha como se locomover não tinha lugar pavimentado não tinha calçada bonitinha não tinha cadeira de roda para ir e vir ele dependia o tempo todo de ser carregado como produzir como trabalhar naquela cultura naquela sociedade um homem paralítico ainda era visto com maus olhos sabe por quê? porque quando uma pessoa tinha uma deficiência para muitos isto era porque uma maldição estava sobre ele o cara já tinha um problema físico e ainda tinha um bullying social como sonhar se o meu destino é mendigar como sonhar se o meu destino é depender dos outros para tudo e o tempo inteiro como sonhar mas quando Jesus está em casa Jesus cura e aí meu filho o cara fala assim deixa eu ir que eu vou contar para a minha família que eu voltei a sonhar deixa eu voltar para casa e falar que o sonhador chegou deixa eu voltar para casa e dizer que Deus mudou a minha vida eu voltei a sonhar querido qual é o teu sonho? não é que nem aquele sonho que o Tiririca falou em um vídeo não não desista do seu sonho não desista do seu sonho se chegar numa padaria não tiver vai na outra sem vergonha demais não estou falando desse sonho não estou falando de sonho de Deus na sua vida de sonho grandioso estou falando de você ter expectativa o que você é? se é galinha ou se é águia? galinha só cisca para baixo águia lá de cima vê qual é a melhor presa a mais gostosinha hum que ratinho hum hum coelhinho ah coelhinho águia vê de cima escolhe o que quer galinha só cisca que está à sua frente não tem visão para ver adiante quem você é? eu não sei como você se vê mas eu sei como Deus te vê Deus te vê como algo apaixonante para ele ô coisa boa Josué Valandro de Oliveira Júnior alguém que Deus ama profundamente Joãozinho Mariazinha Betânia Carla Andréa Cícero Dani não importa fale o seu nome agora é o seu nome que lembra Jesus profundo amor Jesus de novas oportunidades Jesus que é hoje trazer novos sonhos para você sonhos empolgantes a casa de vida é uma oportunidade de você ter um sonho empolgante você vai se tornar um grande predator você nem sabe você vai se tornar um grande líder depois da casa de vida você nem sabe a sua família toda vai encontrar a glória de Deus e você nem sabe se você não tentar não vai conseguir vai acontecer um milagre daquele estupendo na sua frente aqui uma irmã aqui da igreja ela marcou quinta-feira uma cirurgia na quarta-feira fez o exame quando fez o exame a pessoa falou assim beleza essa aqui é uma antiga cadê a nova aí fala não essa é a última que ela tirou um câncer no intestino aí sumiu tudo um, dois exames assim com o câncer lá e o que fez um dia antes com câncer fora fora de cogitação aí saíram do hospital falaram meu Deus a gente ia voltar amanhã para operar e agora? aí o médico ligou o oncologista falou assim ó não me pede para explicar não não tem mais nada aí mesmo não está tudo cicatrizado está tudo tal mas por uma por um capricho meu por um detalhe por um detalhe a mais eu vou fazer o seguinte como essa área ela é uma área assim que teve alguma coisa e não tem mais eu vou fazer uma raspagem será o que ele ia fazer lá tal então nós vamos fazer uma cirurgia menor do que seria feita mas nós vamos fazer como uma uma prevenção então a irmã já foi para a minha cirurgia curada em vez de ter aquela cirurgia de não sei quantas horas tem uma coisa muito mais simples muito mais tranquila porque o médico entendeu que preventivamente deveria fazer aquilo e ela se submeteu a gente tem que também isso mas ela foi para lá com o diagnóstico você já está curada sabe o nome disso o nome disso é Deus dos sonhos agindo é Deus dos milagres agindo é casa de vida casa de vida quais são os teus sonhos como é que você vai se comportar para que teus sonhos se realizem qual é a sua postura para que teus sonhos sejam realidade nesse momento eu quero perguntar se tem alguém aqui nessa noite que quer Jesus em casa dominando a casa para que? para que a sua casa seja atração para as pessoas para que? para que a sua casa tenha gestos de amor de forma comum para que sua casa tenha criatividade para vencer dificuldades para que sua casa tenha pessoas curadas no corpo nas emoções e no espírito e para que na sua casa quem ali adentre volte a sonhar e sonhar poderosamente com Jesus você quer isso a partir de hoje? se tem alguém aqui que reconhece eu não entreguei minha vida a Jesus ele não é o rei da minha vida ainda ele não domina a minha vida eu gosto dele eu amo mas ele não é o senhor da minha história ainda ele não é o dominador da minha vida ainda e hoje você quer buscar Jesus de todo o seu coração pedir que ele perdoe os seus pecados e mude a sua história hoje aonde você está baixe a sua cabeça e faça uma oração comigo diga assim santo Deus eu quero a partir de hoje Jesus na minha casa mas assim dominando influenciando agindo a partir de hoje eu quero a presença poderosa de Jesus guiando meus passos senhor quero pedir perdão nos meus pecados me aceita do jeito que eu sou senhor eu sei que pequei me perdoa e faz com que a partir de hoje eu viva os meus sonhos a luz da tua vontade pois é no nome de Jesus que eu me entrego ao senhor e peço a minha salvação amém meu querido que alegria ter mais um programa tempo de reconstruir com você são tantos anos na tv ininterruptos eu estou muito grato a Deus por essa família de amigos que Deus tem me dado onde eu vou e encontro alguém que fala comigo pastor eu te acompanho é tão gostoso tão gostoso tanto de mensagem que eu recebo de facebook e de e-mail e disso daquilo que alegria eu não consigo responder a tudo claro óbvio não tem como devido a correria da gente responder a tudo isso mas uma coisa eu faço é orar por cada telespectador que manda esse recado que está junto com a gente para que Deus faça algo lindo em suas vidas e eu quero te agradecer por esse carinho por essa convivência mesmo que pela televisão e pedir a você que continue orando pelo programa tempo de reconstruir não apenas orando se você pode quero pedir para você contribuir se você entrar no site tempodereconstruir.tv está aqui embaixo ó você vai ver lá uma opção de contribuição clicando ali você escolhe boleto bancário tem as contas para depósito na conta da igreja ou você pode pagar com cartão de crédito pastor eu posso botar em seis vezes seis de cinquenta reais pode você vai lá e bota seis de cinquenta reais e você vai colaborar com a gente eu te agradeço muito porque é muito caro televisão mas vale a pena né se não não estava falando com você agora vale a pena você vale esse investimento se você acha que contribui para que muita gente ouça essa palavra eu queria te pedir que você me ajudasse me ajudasse a igreja de batista atitude faz isso com muito amor mas é pesado só para a gente por favor me ajude quero continuar na tv falando do amor de deus me ajude e que deus te recompense eu creio que deus que deus há de recompensar as pessoas que favorecem o amor de deus na vida dos outros você crê nisso eu creio amém bem nós vamos agora encerrar esse programa mostrando para você um pouco do que foi o summer festival o summer festival foi um festival alucinante no sentido mais positivo possível palavra boa louvor adoração de primeira uma comunhão tremenda jovens impactados pelo poder de deus um mover de santidade jovens se comprometendo com casamentos com namoros com noivados santos olha graça de deus você não pode ir né ou talvez foi um dia não foi no outro você vai ter uma noção um pouquinho do que foi o summer festival agora então fique ligado com essa programação eu quero não apenas mostrar o que foi o summer festival eu quero te convidar jovens para todo sábado às sete e meia você está no Biuan é o nosso summer festival de toda semana é um encontro da juventude maravilhoso esteja conosco e ano que vem você vai estar no summer festival também com a gente tá joia hoje 11 horas tem culto às 19 horas também tem culto venha nos nossos cultos aqui na sede se você quiser ir nos nossos cultos lá em Caxias ou em Bargem Grande você está vendo aqui os endereços e também o horário dos cultos que Deus te abençoe muito um bom domingo e até o próximo sábado sete e meia da manhã ou domingo oito horas porque sábado sete e meia e domingo oito horas é tempo de reconstruir reconstrua vai em frente um beijo tchau uma vez que eu estiver alinhado com a eternidade as coisas da eternidade estão acontecendo no meu tempo não pelo meu esforço mas simplesmente porque eu me alinhei com a vontade de Deus e agora o reino de Deus está vindo então você vai ver coisas acontecendo e você fala cara eu nem sei como é que isso está acontecendo mas tá um momento como esse cara eu nunca vou achar isso normal um ambiente com sei lá seis mil pessoas se nosso coração não está puro diante de Deus é difícil estar perante ele porque ele é a luz porque bem-aventurados os puros de coração porque eles o que? verão a Deus então ele quer transformar você em alguém erguido levantado restaurado puro santo alguém que tem a imagem completa e toda a semelhança do Espírito de Deus e aí 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 A minha família Meu Deus edificou A minha casa É cheia de amor Juntos em uma só fé E na mesma direção E aí E aí E aí E aí E aí